A lei da atração, como é conhecida atualmente, não é mencionada diretamente na Bíblia. No entanto, é possível perceber em certas passagens que a Bíblia apoia a ideia de que os nossos pensamentos e emoções têm poder em nossa vida. Se você ler a Bíblia, encontrará muitas referências indiretas à lei da atração, e algumas até são bem diretas. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer três versículos em que nós podemos encontrar ensinamentos da lei da atração na Bíblia. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo muitos conteúdos. A primeira passagem da Bíblia que eu trago aqui está em Mateus 21, 22, onde consta que Jesus disse que tudo o que você pedir em oração, crendo, você receberá. Ele afirmou que qualquer coisa que você pedir em uma oração, acreditando nisso, ela será dada a você. Quando você deseja algo e você acredita que pode ter isso, ativa-se uma forte corrente de atração que o atrai para a sua manifestação. O fator mais importante a ser observado é a ênfase em acreditar. Porque quando você pede algo e você não acredita que pode obter, não é possível que você veja a sua manifestação. Porque não será uma combinação vibracional para o seu desejo. É preciso acreditar. A segunda passagem da Bíblia está em Mateus 7, 7, onde diz que Aqui, Jesus falou, peça e será dado a você, procure e encontrará, bata e será aberto a você. Aqui, Jesus quis plantar nos seus seguidores as sementes da autoconfiança. Ele quer que peçam com convicção e tenham a máxima crença de que receberão o que pediram. Quando você busca um objetivo com sinceridade e você acredita no seu coração que você merece, você recebe. Quando você acredita que você merece algo, isso se torna uma combinação vibracional com a realidade que você deseja. A terceira passagem da Bíblia, em que nós vemos a lei da atração, está em Lucas 17, 21. Onde diz que o reino dos céus está dentro de vós. A busca do céu está dentro de si mesmo e não na realidade externa. Jesus apontou para o fato de que não existe fora, mas que tudo estava dentro de nós. A realidade externa nada mais é do que um reflexo da realidade interior. Nós somos um com a fonte e nós temos o poder de criar qualquer realidade que nós desejamos. Como um homem pensa no seu coração, ele também é. Nós atraímos o que pensamos e acreditamos. O coração aqui se refere às nossas crenças mais profundas, crenças que mantemos próximas a nós. Se você acredita no seu coração que você não é bom o suficiente, você vai continuar vendo coisas na sua realidade exterior que reafirmam essa crença. Mas no momento em que você percebe a verdade e descarta essas crenças negativas, você começa a se mover em direção a uma realidade que está alinhada com a sua verdadeira natureza. As crenças que você mantém em sua mente te limitam de alcançar o seu verdadeiro potencial. Jesus ressalta que o caminho para atrair uma realidade que esteja alinhada com os nossos desejos mais verdadeiros é transformar nossos pensamentos. Você precisa se tornar consciente dos seus pensamentos, descartar todos os padrões negativos e substituí-los por crenças que sejam mais congruentes com a realidade que você deseja. Se você não tem fé de que você pode conseguir algo, esse algo permanecerá distante de você. Mas no momento em que você desenvolverá fé em suas habilidades, você vai começar a manifestar os seus desejos. É importante também relembrar que a Bíblia enfatiza a importância da vontade de Deus em nossas vidas. E nem todos os nossos desejos estão necessariamente de acordo com a vontade de Deus. Nossos pensamentos e emoções podem influenciar as nossas circunstâncias, mas ainda assim é importante buscar a vontade de Deus em nossas vidas e submeter os nossos desejos a Ele. Assim nós podemos avançar na direção de uma realidade que está alinhada com a nossa verdadeira natureza, que é divina. Como você já percebeu, existem poderosos ensinamentos sobre a nossa capacidade de manifestar os nossos desejos. Você pode encontrar a chave para realizar os seus desejos e nunca mais sofrer com a falta e a escassez. Deus criou tudo e colocou nesse mundo para ser usufruído por homens e mulheres. Tudo que você pode desejar já existe no presente, no aqui e agora. Mesmo que você não veja, Deus já manifestou para você quando Ele fez a criação. Toda a abundância que você poderia desejar já existe para você. Não em um futuro distante, mas aqui e agora, porque a criação já está concluída. Quando você faz uma oração pedindo dinheiro, esse dinheiro já existe. Só é preciso que ele entre na sua experiência física. Se você quer trazer essa realidade para a sua experiência física, você deve entrar em sintonia com essa versão próspera e feliz de si mesmo. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu te ensino como entrar em sintonia com essa versão. É mais ou menos como sintonizar uma estação de rádio. Você decide em qual estação sintonizar. Você pode sintonizar com a rádio Pobreza FM ou com a rádio Prosperidade FM. Não tem erro. O seu aparelho vai tocar a música de acordo com a frequência que você sintonizou. Todos nós somos seres vibratórios. Nós emitimos uma frequência vibratória que deve coincidir com aquilo que queremos manifestar em nossa vida. No treinamento Mestres do Universo, eu te ensino como ajustar a sua frequência. Tudo que você deseja, Deus já criou. Então você só precisa entrar em sintonia. Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Mas o fato é que você não é capaz de manifestar a riqueza se você estiver vibrando e se sintonizando com a pobreza. Você não vai conseguir a cura e a saúde se você estiver vibrando a doença. Você não vai conseguir o amor em um relacionamento amoroso se você estiver vibrando a desarmonia e a solidão. A explicação para isso é que a linguagem que Deus entende não é a das palavras, e sim a dos sentimentos e emoções. Se você vibra em escassez, em pobreza, em doença, em desarmonia, é isso que Deus vai entender que você quer. E Ele vai continuar mandando mais disso. Se você reza pedindo algo, mas dentro de você o sentimento é ruim, é negativo, essa oração não vai ser entendida por Deus do jeito que você quer. Isso é o que significa o peça e será dado. O pedir não é em palavras, e sim em sentimentos. É por isso que você precisa nutrir sentimentos bons. Você precisa ser grato pelas coisas boas da sua vida. Você tem um teto, você tem uma cama, tem comida no prato. Então agradeça, agradeça por ter acordado vivo. Encontre motivos para agradecer. E alegre-se, coloque-se no estado daquilo que você quer manifestar. Se você quer um amor, sinta-se alguém amoroso. Leve amor ao mundo. Se você quer prosperidade, busque se sentir próspero dentro da sua realidade. Você tem internet e você tem uma tela na sua frente agora mesmo. Pode ser um computador, um tablet, um celular. Isso já é mais do que boa parte da população do mundo. Que não tem acesso à internet, não tem tela, não tem nada. Você tem alimento à sua disposição hoje. Você não está passando fome. Muita gente não tem nem isso. Procure formas de enxergar a prosperidade e sinta-se grato. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu amplifico essas explicações para você saber como usar esses conhecimentos milenares para revolucionar a sua vida. Se você quiser cocriar a realidade desejada, você precisa pisar no acelerador e aumentar a sua frequência vibracional para que seja possível manifestar seus sonhos. Você precisa vibrar cada vez mais alto, com potência, ação e intenção positiva. A sua onda vibracional no universo precisa estar totalmente acelerada. É como pisar no acelerador e seguir firme no ritmo da evolução. Mas só é possível acelerar e continuar aumentando a velocidade quando nós começamos a fazer as limpezas em nossa alma. Limpar os sentimentos de escassez, de falta, de miséria, de desarmonia. Fazer a limpeza das emoções represadas no inconsciente. Limpar a sujeira e o lixo emocional que tem carregado por tantos anos dentro de si. Essa transformação só é possível quando nós promovemos a expansão da consciência e a nossa mudança de mentalidade. Se o seu desejo é o de evoluir cada vez mais e expandir a sua mente, clique no link que está na descrição do vídeo e comece ainda hoje a assistir ao treinamento Mestres do Universo. É um treinamento completo que reprograma sua mente em 360 graus, desintoxicando seu corpo e sua mente e desprogramando as suas crenças limitantes em qualquer área da vida. Depois ele reprograma sua mente para receber o novo, programando a sua nova realidade e harmonizando todos os seus pilares. Você vai se surpreender em perceber como uma nova realidade pode vir tão fácil e rápido. Se algo na sua vida ainda não está do jeito que você quer, isso significa somente que há algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso. Então me deixe te explicar, me deixe te conduzir seus passos. O link para o treinamento Mestres do Universo está na descrição do vídeo. Nós nos encontramos ali para revolucionar sua vida. Até!